O vagabundo metido numa guerra de gangue que aterrorizou os moradores de Ceilândia achou que sabia voar, deu de cara com o chão. Ele tentou fugir pulando os telhados, de casa em casa, mas acabou com as asinhas, ó, cortada, Natália Soares, eu quero ver a fuça desse mar. É uma bloca, uma bloca, uma milímetro, essa aí tem o carregador alongado. Fiquei uma 58 e a outra PT 60. 60 é alongado e a 938 é de 15 e a outra de 20. Três pistolas, duas 380, uma 9 milímetros, aproximadamente 700 gramas de crack, muito dinheiro trocado e duas balanças de precisão. Tudo isso aqui estava na casa daquele jovem ali, do Eric. A polícia suspeita que essas armas tenham sido utilizadas na guerra da semana passada, na 3 da Norte, aqui em Ceilândia. Meu irmão foi muito tiro, vai, tá, é doido, é, vai? Olha como é que eles estavam todos furados, vai. Todas as armas estavam carregadas, além da droga já repartida para a venda, o dinheiro trocado. Tudo isso foi encontrado em uma mochila que estava com um rapaz que tentou fugir da polícia quando a equipe do Narcóticos 28 chegou na QNN3, aqui da Ceilândia Norte. Ele estava tentando fugir já com esse armamento e com essa droga já na mochila, né, que estava dentro da mochila. Mas ele não abre o jogo de jeito nenhum. Ah, não, ele é cadeado, cadeado, não fala nada. Essa guerra na Ceilândia Norte é recente. Um rapaz foi assassinado, um morador de rua foi morto e uma criança baleada. O DF Alerta mostrou tudo e você revê agora. Meu irmão foi muito tiro, vai, tá, é doido, é, vai? Olha como é que eles estavam todos furados, vai. A equipe do DF Alerta está na QNN24, o conjunto G, no meio da rua, dentro daquele Fiat Uno de cor vermelha, está um homem, aproximadamente entre 20 e 30 anos, crivado de balas. No chão, mais de 20 cápsulas de pistola 9 milímetros. A equipe do DF Alerta agora está na QNN3, conjunto G, da Ceilândia Norte. O local de mais uma execução, segundo o que foi apontado, seriam os mesmos autores da morte na QNN24. Os bandidos, depois de matarem o rapaz dentro do carro, vieram até essa quadra, onde havia um grupo de pessoas na porta dessa casa e abriram fogo. Dentre elas, seis pessoas foram baleadas. Quem morreu? Um morador de rua que ficou no meio do fogo cruzado. A polícia suspeita que essas armas que foram apreendidas tenham algum envolvimento com esses crimes recentes que ocorreram na Ceilândia Norte, que agora tudo vai ser investigado pela polícia civil. Já o rapaz vai ter que se explicar para o delegado, já que ele não quis abrir muita coisa. Ô Eric, você vai querer contar alguma coisa para mim? Quer falar nada não? Nada? Você é amigo do Maisano? Quem é que é? Sabe quem é não? Três armas, três pistolas, estava contigo? Eric Roberto Diniz de Oliveira tem 21 anos, mas a ficha criminal dele, ela é bem extensa. Só quando o menor, já tem 15 passagens. E agora, quando o maior, já tem um homicídio nas costas, tráfico e porte ilegal de arma de fogo. E agora, vai pegar mais um tráfico e mais um porte ilegal de arma de fogo. Até porque, uma dessas pistolas está com a numeração raspada. Pelo tipo de armamento que vocês conseguiram aprender, a quantidade de droga, teria outras pessoas envolvidas aí? Ah, com certeza, a quadrilha é grande, com certeza. Eric, é claro, quando viu a polícia, tentou opinar, correr, achou até mesmo que podia voar. Só que ele não é anjo e acabou caindo do telhado. Só faltou asas, não voou porque não deu conta, porque se não tinha voado. DF, alerta, falou, tá falado. E aí E aí E aí E aí E aí